Olá, torcedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já inicio esse domingão aqui no Nação ao Viver de falando que não me surpreendi de ver essas saídas do nosso elenco, até porque essa diretoria fez coisas que muitos de nós ficamos certamente aborrecidos. Me lembro do caso do Pras, dentre outros, e agora com Felipe Melo, que segundo o delegado Palumbo, conselheiro do Verdão, não houve por parte do Galiote e seus comandados. Nenhum interesse sequer em conversar com o Pitbull, nem mesmo lhe oferecendo um contrato menor, inclusive o próprio Felipe Melo confirma isso. E com certeza vai render muito assunto entre nós diante de tantas coisas que acontecem nos bastidores. E que nunca são revelados pra nós, e não foi por acaso que esse empecilho de renovação com Felipe Melo só mostrou o quanto a nossa diretoria não se mexeu nada. E tem o objetivo de fazer um planejamento de transformar a nossa folha salarial, certamente pra valores mais baixos. E pra quem não está entendendo, digo que embora precisemos ter aquelas contratações que a gente tanto vem pedindo, vamos precisar dispensar alguns nomes com seus altos salários dentro do nosso Verdão. Segundo o atual comando, e mesmo assim quero desejar boa sorte pra ele aqui e também pro nosso outro destaque, Jailson. Que era um dos jogadores mais antigos do nosso clube e que muito representaram o nosso Verdão. E agora terão a chance de assinar e reforçar com outros rivais que já vêm fazendo sondagens por eles, infelizmente. E já falo aqui que o nosso rival de muro é um dos clubes que está de olho nessa situação do Jailson, e com certeza fará uma proposta para levar o nosso goleirão pro lugar do Volpe. Já que foi extremamente importante não só pro nosso Enia, mas por um bom tempo aqui. E admito que o mais importante agora é ver que eles sairão com ao menos um apoio da nossa imensa torcida. E eu quero saber se vocês inscritos foram a favor dessas liberações, porque eu achei uma sacanagem imensa com esses dois. E quero ver o que vão fazer com os pés de rato de verdade, como o Luiz Adriano, o Lucas Milha e o Danilo Barbosa, dentre outros. Que só ficaremos de olho, concordam? Então comentem aí. E eu quero falar aqui pra todos que essas dispensas devem não parar só nesses dois, não, e tomara. Pois espera aqui que o Luiz Adriano, como falei há pouco, seja um dos nomes que esteja nessa lista, pra buscar um novo destino pra seu pagode da ofensa, já nessa próxima temporada. E vou ser bem sincero em dizer que aceito essa saída dele, já que nos momentos em que a gente mais precisou dele nessas últimas finais, ele não esteve presente. Mas por um acaso a gente teve a presença do Deivinho, o mais improvável, que até conseguiu ser um centro-avante completamente decisivo nessa grande final. E quero deixar claro que sou grato ao Luiz Adriano por ter feito aquele gol na final do Paulistão, mas certamente pelo salário que ele recebe aqui, acho que poderemos trazer algum camisa 9, da mais alta qualidade. E que consiga render muito mais com as táticas da nossa comissão técnica, e não tenho dúvida de que vocês inscritos vão concordar nessa comigo. Pois muitos já estavam pedindo a saída dele há bastante tempo, não é mesmo? Eu confesso que não esperasse que a tia Leila fosse tomar essas decisões antes mesmo de assumir o seu cargo. Pois pra quem não sabe, um dos grandes objetivos dela é entrar forte nas contratações pra atender ao nosso treinador antes mesmo da temporada, assim espero. E pra que isso aconteça com excelência, vamos precisar organizar bem o nosso elenco. E eu não vejo a hora dessa próxima semana chegar e termos as surpresas que a gente tanto quer ver chegando aqui. E pra quem não está entendendo, digo que só teremos as confirmações dos reforços quando a nossa nova gestora assumir de vez o cargo de presidente. E pelo que estou sabendo, o nosso clube já tem dois acertos de novos nomes que chegarão pra contribuir demais no projeto que fez o nosso treinador recusar mais de 120 milhões de reais do Oriente Médio. E confesso aqui que há tempos não viam uma coisa parecida com essa e sei que muitos de vocês tenham noção de que um valor alto desses é de balançar qualquer profissional, não é mesmo? Também digo aqui que a gente que mora no Brasil não tem muita noção mas por conta dessas últimas libertadores, o nosso Palmeiras conseguiu ganhar muita atenção lá na Europa principalmente em Portugal e na Itália, onde a gente tem maior identificação e vejo que isso pode ser bastante importante pro nosso clube que sempre está buscando a valorização do nosso elenco a todo momento e vou me referir não somente apenas às vendas mas também em acordos que podem ter as chegadas de certos destaques por aqui nem que seja por empréstimo de um ano pra conseguir retomar o protagonismo de antes e sei que esse é um dos objetivos que o nosso Palmeiras tem pra conseguir junto com o Abel a chegada de alguns nomes de grande qualidade aqui pro Verdão e eu quero saber se vocês inscritos conhecem alguém que chegaria da Europa pra agradar ao Abel e conhecido dele e por cima ser fundamental aqui com a qualidade apresentada por cada um pois então digam aí meus queridos inscritos e pelo que ando vendo a nossa comissão técnica está buscando maneiras possíveis pra conseguir manter o alto rendimento dos nossos titulares lá nos Emirados Árabes e sei que isso será um dos nossos grandes objetivos já que a gente vai estar retornando de uma pré-temporada com pouco tempo pra deixar todo o nosso elenco mais bem preparado diferentemente do ano passado imagino aqui que a nossa diretoria esteja dando essa folga adiantada pra eles justamente retornarem antes de todos os clubes brasileiros e pode ter certeza de que vou estar aqui apoiando até o final todas as decisões da nossa comissão técnica pois em tão pouco tempo conseguiram passar uma confiança enorme jamais vista em um treinador e se vocês também acham o mesmo que eu por favor deixem o like abaixo não sei agora se vocês inscritos vão gostar do que vou dizer aqui mas sou bastante a favor de que esse planejamento da nossa diretoria de aproximar mais a nossa torcida seja incluída a parte de torcedores do Nordeste que sempre vem representando bem o nosso verdão e pra quem não entendeu digo que nessa pré-temporada a gente poderia muito bem mandar o nosso elenco pra lá em busca de dar a oportunidade de muitos verem o nosso de maço de perto e creio que muitos gostariam que isso acontecesse de fato pois a gente vai pra essas regiões do Brasil em poucas oportunidades por conta do Brasileirão e também da Copa do Brasil e eu quero saber aqui se algum inscrito tem ideias excelentes pra fortalecer ainda mais essa união com a nossa torcida que sempre está presente nos momentos em que o nosso clube mais precisa deles pois então falem aí pra mim o primeiro inscrito do Papo Reto de hoje é o Rony Cesar eu já digo aqui pra você amigão e também aos demais inscritos que o Douglas Costa em melhores condições consegue ser o melhor do futebol brasileiro mas sei muito bem que as lesões que venho tirando de campo atrapalha demais o planejamento de qualquer clube e eu não tenho dúvida alguma de que o nosso Palmeiras fez sondagens por ele antes de acertar com o Grêmio pois querendo ou não a gente tem uma das melhores estruturas das Américas que consegue garantir a performance de qualquer jogador mas vejo que nesse momento o nosso foco seja totalmente de outras opções que já vão chegar pra entrar em campo e fazer a diferença com o nosso amado Verdão e digo que além da gente quem está criando bastante expectativas é o nosso treinador que pela primeira vez vai conseguir ter seus pedidos sendo atendidos de maneira bastante eficiente e sei que esse foi um dos motivos que o fez querer continuar por aqui claro que até o final de seu contrato num primeiro momento ele já disse que vai refletir muito sobre o assunto ainda muito obrigado inscrito Rony por interagir aqui comigo até mais e o último inscrito é o Carlos Barreto eu vou ser bem sincero em falar pra você amigo que não tive muitas oportunidades de ver o Fabrício Bustos jogando mas tenho noção de que ele seja uma das revelações que os argentinos mais acreditam que vá dar certo no futuro pela seleção e o Giovani Gonçalves também não é diferente já que ele ao lado do Piqueres é uma das grandes promessas que vem pra qualificar ainda mais a sua seleção na próxima Copa do Mundo já que nessa eles estão com poucas chances de classificação e tudo o que mais espero mesmo é que a gente consiga trazer as melhores opções pois a gente merece por tudo que estamos fazendo nesses últimos anos e digo que mesmo com tudo isso acontecendo temos que manter os pezinhos pintados no chão e de qualquer maneira, ok? valeu inscrito Carlos por acompanhar a Nação Alviverte abraços do HPzão eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão e até amanhã e avante Palmeiras sempre e até amanhã e avante Palmeiras sempre